A área das embalagens em Portugal apresenta-se constituída por um conjunto de empresas que têm vindo a assumir um papel extremamente importante na economia portuguesa. Estas empresas, em parceria com as universidades e com os centros de interface tecnológicos, têm vindo a desenvolver soluções que permitem minimizar o impacto ambiental e alavancar a circularidade destes materiais. No projeto Extra Slice 45 estiveram envolvidas várias entidades portuguesas, desde universidades, centros de interface tecnológicos e empresas. Este projeto foi liderado pela Primor, onde teve um papel extremamente importante na definição dos requisitos daqueles que eram o produto, neste caso Fiembre. Teríamos que desenvolver uma embalagem que tivesse a capacidade de aumentar o tempo de vida útil de 30 para 45 dias. Eles foram responsáveis depois por testar esta nova embalagem. Ao nível dos materiais, foi o PIEP que esteve envolvido neste desenvolvimento com a Universidade de Minho, onde desenvolvemos um novo material através da incorporação de nanopartículas. Este material foi depois enviado para a Viseltas. A Viseltas é outro parceiro extremamente importante porque produz filmes multicamada. Foi responsável por produzir os filmes multicamada com estes novos materiais, que depois foram para a Primor, onde foram feitas as embalagens e embalado o produto e testado. E, por fim, o Instituto Politécnico de Viana de Castelo, um parceiro extremamente importante ao nível da validação do Fiembre, ou seja, se ele estava em boas condições ao fim dos 45 dias e toda a concentração também existente dentro da embalagem. As vantagens para a empresa é conseguirmos estar em mercados mais longínquos. Portanto, o transporte, o ultrapassar fronteiras implica mais tempo para o produto. E aqui nós, nos fatiados, precisamos de mais tempo. São tempos muito curtos de validade, 35 dias, e queremos ir mais longe a partir do momento em que temos mais 10 dias de vida útil. Para o consumidor, sem dúvida, ele vai poder ter o produto mais tempo em casa, portanto, poderá ir menos vezes às compras e também reduzir o desperdício, porque o produto tem uma durabilidade superior à que temos atualmente. A PRIMOR considera que estas parcerias são fundamentais, na medida em que são uma transferência bidirecional de conhecimento. São parcerias que reforçam a missão quer das universidades, quer das empresas. Por um lado, as universidades, os centros de investigação, vão direcionar a sua investigação para aquilo que são os reais problemas das organizações, das empresas. E, por outro lado, as empresas vão construir, com esse conhecimento que têm, mais competitividade nos mercados onde estão, a partir do momento em que se antecipam, fazendo uso das soluções mais evoluídas do estado da arte daquela componente que estão a estudar. Portanto, são vantagens muito grandes para a missão de cada uma das partes. Como nós tínhamos o conhecimento, começámos por desenvolver em pequena escala filmes utilizando nanopartículas. Esse trabalho foi feito na Universidade do Minho, portanto, em pequena escala até termos um material que se aproximasse das exigências que eram pretendidas. Uma vez conseguido isso, passámos a fazer o mesmo material em quantidade maior. Portanto, a parte da formulação, a utilização da extrusora duplo fuso, as várias composições, foram feitas no PIEP. E depois fizemos, e aqui sim já poderemos chamar um protótipo, filme só com duas camadas, que nós só temos duas camadas, em que numa das camadas foi utilizado esse novo material. Após isso, foram realizados vários testes. Obviamente, todo o material anterior também foi caracterizado aqui e no PIEP. Após isso, o PIEP passou a produzir o novo material para ser feito o scale-up e ser produzido o filme na Viseltas. A Viseltas entrou neste projeto com o intuito de melhorar um pouco mais aquilo que já era uma boa barreira que existia nos filmes para os fatiados. E o grande objetivo foi a Viseltas ajudar com a tecnologia que tem e com os parceiros a ter um filme em que pudéssemos chegar a 45 dias, o que permitia que algumas empresas exportadoras conseguíssem exportar o produto que até aí não era possível. A Viseltas usa tecnologia de low-film, tecnologia feita com linhas de última geração, essencialmente de 7 e 9 camadas. São linhas altamente tecnológicas, vamos a falar de linhas com 2, 3 anos, e que tem tecnologia a nível de controle não só do produto que está a fabricar em linha, como também a nível de controle de qualidade e todos os processos que são essenciais para este produto, basicamente é feito tudo desta forma e com linhas destas. A questão de desperdício alimentar é algo que nós devemos olhar, a questão do crescimento da população, cada vez vão ser necessários mais alimentos para nos alimentar, portanto tem que haver uma maximização dos produtos que temos, dos recursos alimentares que temos, portanto as embalagens plásticas são aqui uma ajuda para que possamos ter os produtos mais tempo em casa para nos podermos alimentar. Transcrição e Legendas Pedro Negri